FALANDO SÉRIO DE OLHAR PRA MIM COM OLHOS DE PROMESSA DEPOIS SORRI COMO QUEM NADA QUER VOCÊ NÃO SABE MAS É QUE EU TENHO CICATRIZES QUE A VIDA FEZ E TENHO MEDO DE FAZER PLANOS DE TENTAR E SOFRER OUTRA VEZ FALANDO SÉRIO EU NÃO QUERIA TER VOCÊ POR UM PROGRAMA E APENAS SER MAIS UM NA SUA CAMA POR UMA NOITE APENAS E NADA MAIS FALANDO SÉRIO ENTRE NÓS DOIS TINHA QUE HAVER MAIS SENTIMENTO NÃO QUER O SEU AMOR POR UM MOMENTO E TER A VIDA INTEIRA PARA ME ARREPENDER FALANDO SÉRIO EU NÃO QUERIA ENTRE NÓS DOIS ENTRE NÓS DOIS TINHA QUE HAVER MAIS SENTIMENTO MAIS SENTIMENTO NÃO QUER O SEU AMOR POR UM MOMENTO E TER A VIDA INTEIRA E TER A VIDA INTEIRA